Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje vou mostrar pra vocês a Moderninha Pro Fit, é o novo lançamento do PagSeguro. Essa maquininha veio com um tamanho reduzido em relação à Moderninha Pro pra facilitar, por exemplo, ali pro Motoboy, pra ficar mais fácil pra ele transportar essa maquininha, mas ela não deixa de ser uma maquininha completa que também ainda imprime comprovantes, que muita gente ainda exige comprovantes das compras. Então bora lá ver essa maquininha. Realmente ela é um pouco menor que a Moderninha Pro, mas segue o mesmo padrão, só perdeu um pouquinho o tamanho. Na caixa também temos o manual, um kit de adesivos com todas as bandeiras aceitas e ela também aceita recarga de celular e também já vem com esse adesivo aqui pra você pregar no seu estabelecimento ali pra informar os clientes. Vem também o carregador e cabo USB do tipo C e uma bobina extra. Ela também vem com uma bobina aqui já na maquininha. Caso você seja cliente novo do PagSeguro, você tem taxa zero nos primeiros 30 dias ou até atingir R$ 1.500 em vendas. Ela tá saindo hoje por R$ 322,80 em 12x sem juros de R$ 26,90. Mas quando você começar a pagar taxas, você vai ter um reembolso de até R$ 120 sobre essas taxas. Então no final a maquininha vai sair por R$ 202. Você não paga frete, é grátis e ela também não tem taxa de aluguel, não tem mensalidade. E se você desejar, você pode até ter uma conta digital do PagSeguro com cartão com anuidade grátis. Caso você se interessar em adquirir essa maquininha, eu vou deixar o primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a ativação dela que eu vou mostrar pra vocês em funcionamento. Então galera, pra fazer a ativação da maquininha, primeiro nós vamos segurar aqui pra ligar a maquininha. Depois de alguns dias que você compra a maquininha, você recebe um SMS com código pra ativação da maquininha. É só pegar esse código, pressionar o botão verde na maquininha e digitar o código pra fazer a ativação. Ela vai se conectar à rede e vai realizar a ativação em poucos instantes, é só aguardar. Assim que ela for ativada, você recebe o aviso que já pode vender com a sua maquininha. Ela exibe essa opção aqui também, configure o seu terminal em 5 passos. Então vamos clicar aqui pra começar. Deseja manter o som? Sim. Luminosidade? Eu vou aumentar aqui por causa do vídeo, pra ficar melhor. Modo de economia desativado? Deseja ativá-lo? Por enquanto não. Deseja habilitar a impressão da primeira via do comprovante do estabelecimento? Vou deixar habilitado. Escolha uma forma pra se conectar à rede Wi-Fi? Eu vou pular essa etapa por enquanto. Configuração inicial concluída com sucesso. Muito simples. Uma observação que eu notei em relação à Moderninha Pro anterior, é que essa daqui não tem tela touch, a outra tem, porém essa daqui tem uma tela com resolução melhor. Bem melhorzinha por sinal. Mas você tem todos os comandos facilmente aqui através do teclado físico. Então galera, além de aceitar recebimentos via cartão de crédito, débito, ela também aceita recebimentos por aproximação, PIX e QR Code. A bateria, eles informam que ela dura em média 7 horas. O que eu acho que é um bom tempo, pois estabelecimentos que vendem muito, geralmente tem mais de uma maquininha. E revezando essas maquininhas, funciona legal. Ela também tem ótimas taxas pra recebimento. E você pode escolher. Você pode escolher receber na hora, em 14 dias ou em 30 dias. Quanto maior o prazo pra recebimento, menores são as taxas. E ela já vem com chip de internet. Mas se você preferir, você também pode conectar a sua rede Wi-Fi. E lembrando galera, caso se interesse em adquirir, primeiro link na descrição. Vou deixar sempre atualizado onde você vai encontrar ela com o melhor preço, beleza? Se inscreve aí no canal também se você gostou dessa dica. Deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!